você consegue fechar a mão? não, eu não fecho não fecha? se essa mão fechar em nome de Jesus vocês vão acreditar que Jesus está vivo? aleluia e ai você tinha avisado que aconteceu milagre para eles? eu avisei eles antes porque esse pastor vai fazer muito milagre hoje porque ai eles não acreditaram eles não ficaram quietos porque eles nunca viam esse milagre mas depois eles viam milagre esse pastor fazendo ai depois eles correndo para avisar os outros fui para rio alguns estavam na roça, fui para buscar saíram de moto para pegar os outros por dia a pé, correndo para avisar os outros para apresentar o pastor se essa mão fechar em nome de Jesus vocês vão acreditar que Jesus está vivo? aleluia vem aqui para vocês ver essa mão não fecha não fecha não fecha só abre vocês querem ver Jesus curar ela? quem quer ver? aleluia vamos cantar com grande seja curado em nome de Jesus seja curado em nome de Jesus fecha glória a Deus olha ai aleluia olha ai fecha você não fechava vamos dar um aplauso para Jesus Jesus ela fechou a mão faz ai você não fazia isso vocês viram fechar a mão? não fechava antes não fechava antes ela não fecha e agora? agora já acabou de fechar vocês estão entendendo que esse Jesus está aqui? vocês estão vendo que Jesus curou ela quantos anos? quantos anos? quantos anos faz que você não fecha a mão? não fechava a mão? as pelas as pelas três três anos três anos não fecha agora agora faz ai faz quem? sabe quem te curou? Jesus curou Jesus 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 morreu pra você não ter nenhuma doença em você entendeu? você acredita? ai eu to acredita fala assim Senhor Jesus Senhor Jesus vem morar no meu coração vamos dar um aplauso para Jesus três anos que ela não fechava a mão acabou de fechar não é? como é que o nome dela? Alex que que você achou do culto hoje? eu acho que o culto muito boa com o nome de Jesus ai eu fico feliz com tudo com a pessoa que é onde eu moro eu quero que eles conheçam Jesus eu quero que eles ficam igual a gente conheça Jesus em nome de Jesus pra ficar bom a vida pra nós porque eles não conhecem ainda se Deus quiser eles vão conhecer Jesus em nome de Jesus o que que você gostou mais no culto hoje? eu gostei eu gostei no culto no nome do Senhor pastor Pedro pastor Pedro faz muito milagre ai em nome de Jesus e você vai fazer muito mais você acredita? você quer ser pastor? eu creio sempre eu quero ser pastor um dia ser igual eu ser pastor nós vamos te ensinar a fazer milagre em nome de Jesus aleluia eu aceito o santo já me falou outra coisa vocês querem saber o que ele me falou? glória a Deus tem uma pessoa aqui que não consegue ver de um olho tem um olho que não não vê quem me falou? Deus Deus falou pra mim sim? com esse ele vê com esse ele não vê se eu orar por ele agora e ele vê com esse olho vocês vão acreditar que Jesus está aqui? meu Deus cantarei com o ground cantarei com o ground você está vendo? vai é cantar fala que está vendo vai é cantar fala que não adianta e agora está vendo? sabe e agora? agora ele fala que está vendo quantos deles tem aqui? dois ele acabou de ser curado vamos dar um aplauso pra Jesus? ela está vendo? tá vendo? o que você falou com ela? e aí? o que ela falou? está vendo bem agora? antes não estava vendo bem Jesus está curando aqui ó cego mãos corre quem crê? levanta a mão você crê que Jesus é o Deus do poderoso? pessoal nós estamos aqui com Jefferson como é que é o nome dela mesmo? Zangela mostra a mão essa é a mão antes o que que acontecia com a tua mão antes? uma tinta 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 pode traduzir o que ela falou? ela falou que não fechava a mão não fechava só assim só ficava assim só assim? só assim? e quando eu orei em nome de Jesus que é o Jesus Todo Poderoso o que que aconteceu? e antes não fazia assim? só agora faz forte deixa eu ver segura na minha mão aperta forte você está feliz? eu estou feliz está muito feliz? eu estou muito feliz e você deu o teu coração para Jesus? na hora na hora na hora na hora na hora na hora entendeu? Jesus chegou e agora a mão está muito boa amém irmãos? Deus é fiel muito feliz eu muito agradeço eu quero que a senhora fale você está agradece a Jesus? eu estou agradeço Deus Ele que te curou Ele que te curou amém qual foi a experiência de vocês duas? benção demais quase que eu não consegui filmar glória a Deus a missão foi muito grande ver Deus fazendo os milagres operando um milagre aleluia aleluia é isso ai gente Deus fazendo milagre a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem glória a Deus e nós estamos com um seminário ai para fazer demonstrando o reino você tem que participar dele amém? amém aleluia é de Deus demais é com esses tereré ai é fácil falar passa para nós faça o tereré amém amém